Olá, eu sou o Nilton e no vídeo de hoje a gente vai finalmente pegar minha plantinha NFT. Na verdade eu vou postar o vídeo da minha aventura antes dessa plantinha aqui, né? E assim que eu pegar essa planta, a gente vai ver que se realmente vai ser aquela planta que aquele aplicativo previu, né? A gente vai ver o rendimento que essa planta vai ter. E aí a gente vai dar uma olhada depois no mercado. O mercado tá bloqueado, na verdade, então a gente não tem muito... Peraí, deixa eu aproximar mais o microfone. O mercado tá bloqueado, então a gente não tem muito... Como que fala? Como olhar o mercado agora, né? Mas aí, galera, eu tô pensando em talvez... Essa minha planta aqui tem quase 10 de LE por segundo, tá? Então eu tô pensando aqui se compensaria eu vender essa planta e comprar outras duas, né? Sei lá, imagina, se eu vendo essa planta e compro outras duas que me dão 6 LE por hora, eu já estaria lucrando o dobro dela, né? E eles deram uma alteradinha ali, eu não vou sair agora, eu vou mostrar pra vocês depois, mas eles deram uma alterada nos ícones e tal. Nada demais assim, mas... Bom, eles deram e eu acho interessante essa alteração, essa inovaçãozinha aí no design. Olha minha plantinha, olha minha plantinha. Cresce, plantinha, pelo amor de Deus. Cresce. Cresce. Anda logo. Anda logo, plantinha. Será que vai ficar carregando infinito aqui, velho? Vou ficar triste, vou ficar triste. Cresceu. Voltou. Plants. Não vem. E agora? Ô, minha plantinha cresceu, cara. Aparece minha plantinha, por favor. Ô. Eu vou chorar. Opa, começou a carregar. Começou a carregar alguma coisa lá antes de eu sair, hein, galera? Isso aqui tá de sacanagem com a minha cara. Bom, esse aqui que eu tava falando pra vocês, ó. O espantalho agora virou um corvinho chorando. Não sei por qual motivo, mas meu nariz tá coçando. Ai, velho. É só começar a gravar. É incrível. É eu começar a gravar, o meu nariz, ele começa a coçar. Ah, como se não houvesse amanhã, cara. Rinite. Ô, Deus. Farms não... Ih, será que ele... Mano, não é possível que eles bloquearam o joguinho na minha hora de pegar minha plantinha. Eu vou olhar o Discord. Ó, tem um anúncio deles aqui falando que o server está sobre algumas dificuldades, mas não fala qual dificuldade que o server tá passando. Ô, Deus. Eu falo que pra não claimar a seed, mas eu já... Isso aqui não é claimar a seed, é só minha planta crescendo, né? E, além disso, não... Não trocar ele é por PVU, ó. É isso que eles estão falando. Ah, mano, sei lá, sabe? Tipo assim, o jogo tá crescendo. O jogo tá crescendo bastante. E o básico pra ter um jogo crescendo, os caras não têm, saca? Que é um servidor, pelo jeito. Aqui, olha isso. Mas... Dá pra dar um desconto ainda, lógico que tá... Aqui, o tempinho da minha planta tá zerado. E... Nada de... Nada de... Da minha planta em si aparecer, né? Olha só. É, galera. Pelo jeito, o vídeo vai ficar pra depois, né? Olha só. Tirou a minha plantinha. Finalmente. Vamos ver se a gente clicar aqui, ó. A gente... Claim, cara. Eu não preciso dar claim na minha land. Meu Deus. Mano, os caras, mesmo com sistema de grupo, tá com servidor ruim, saca? É isso que me revolta. Cara, minha plantinha cresceu, cara. O que custa me dar minha plantinha? Já tem plantinha. Plantinha. Eu quero plantinha, mano. Eles falaram no Discord ali que o server está passando por alguns problemas. Mas não detalharam problema nenhum. Não falaram o que que tá acontecendo. Eu não sei se vocês repararam, mas a sapling que eu tenho lá, ela tá travada em 0.01. Eu vou mostrar pra vocês também, ó. Olha aqui. Tá travada em 0.01. O nariz tá coçando bastante. Fica coçando assim, ó. Que ódio. Olha aqui, ó. A farm tá até funcionando, mas o tempo da plantinha não tá descendo. Se eu clicar e usar um corvo nela, pode ser que eu esteja desperdiçando um corvo. Pode ser. Olha, ela não tem corvo. Mas a planta também não deu o tempo de colheita dela. E deve ser o mesmo problema que tá fazendo com que a minha plantinha NFT não funcione, né? Enfim, galera. É isso, né? Não tem muito o que falar mais. O vídeo vai ficar por aí. Torcer. Eu vou abrir aqui o Discord deles pra vocês verem, ó. Eu vou abrir a gravação da minha tela. Ok, aguenta aí. Não, ok. Eu quero Discord. Eu quero Discord. Ah, já quero adiantar pra vocês. Eu tenho duas, duas, é... Duas planilhas. Quer dizer, eu tô montando uma planilha nova pra comprar ali suas plantinhas NFTs. E a outra é pra calcular o rendimento da sua farm, tá? O rendimento da sua farm tanto em LE quanto PVU. E, bom, é isso. Ó, vamos ver aqui o que a galera tá falando. Ah, mano, é foda, tipo... Ó, tá falando... Todo mundo aqui tá falando que tá lagado, ó. Deixa eu dar um zoom. Todo mundo tá falando que tá lagado. Aí, ó. Os caras aqui tá falando, ó. Que tiveram o mesmo problema que eu. Que a Cid zerou, mas não dá pra claimar ela pra... Sei lá, ela não virou nada. Tudo que eles falaram é que eles... Estão passando por problemas, ó. O servidor está passando por algumas dificuldades no momento. Mas não fala que porra de dificuldade o servidor tá passando, sabe? É isso que é foda. Tipo, os caras não estão falando exatamente o que tá acontecendo, saca? É... Muito probleminha que deu aqui, pelo jeito, né? Tipo, tá... As farms não estão rendendo. O... O... O marketing tá travado. E, além disso, é... Não dá pra trocar, ó. Ele é pra PVU. Enfim, os caras deram uma bloqueada no server, pelo jeito. Espero que eles estejam trocando de servidor, né? Porque não é possível. Não é possível. Não é possível, Fabi. Enfim, é isso, papai. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu estou indo muito triste. Porque eu não peguei minha planta. Mesmo depois do tempo dela zerar. É foda. É foda. Fui. Fui.